e fala galera era e robin mais um vídeo pra vocês e onde estamos estamos saindo aqui de viajex não rolê eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai cara lugarzinho top das galáxias aí aí tamo aí ó a criançada já tá aí tá tudo tá tudo no jeito vou mostrar pra vocês Guys, say hi to you too! Hi! Vambora? Vambora! Qual que é essa? É a Vallejo? Porquinhos Estamos indo aqui a sentido São Francisco galera Olha lá as casinhas lá ó As casinhas do morro Top né? Boing 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 Isso aí, vambora Tá aí galera ó aqui ó tamo indo na rota 92 aqui no sentido Half Moon Bay que é tudo praia a criançada aí ó Jerry Eu tô tentando pegar a tráxica Olha lá ó Nós vamos entrar pra Half Moon Bay Olha lá ó São Mateu E tem uma ponte muito bonita ali cara Vamos passar nela ali agora daqui a pouco São... eu não sei quantos quilômetros são mas é bastante Mas dá pra ver bem aí ó Dá pra ver bem aí ó A parada Que pra mim hoje é um sabadão E tamo dando um rolê aí pela... pela cidade, não é? Então vai lá E aí galera ó... aqui ó... São Mateu não dá pra ver muito aqui Mas tá passando em cima de uma ponte aqui Não sei quantas milhas são não Não sei quantas milhas são não Mas é bastante Vamos lá? Vamos lá? Tchau Eu tô precisando de uma ponte aqui No... Oh... Vamos lá Vamos lá É só um minuto Tem um minuto Que bonito né? Que lindo né? Eu acho que o brinco tem um minuto E aí gente, vocês assistem? Sim, eu assisti Bonito demais, né? Estamos aqui, ó Esse tono faz um barulho estranho aqui 11 km de ponte, galera 11 km Depois vocês pesquisam aí, ó São Mateu São Mateu Bridge A ponte de São Mateu aqui, ó Na Bay Area Bay Area Olha lá, ó São 11 km de ponte, cara Vai embora 11 km 11 km, não 11 km, 7 milhas De ponte E vamos que vamos Vamos ver se vocês adivinham onde eu tô indo Vamos passar ali por Half Moon Bay Mãe Mãe, é que eu tô indo lá É que eu tô indo lá É que eu tô indo lá Fiquei semana passada E adiantei a viagem Daí eu fiz a minha última viagem da semana Na quinta Olha lá, ó Na quinta, então eu tô de boa Desde quinta-feira E aí, né, faz o quê? Dia de folga Sai passear, não é? Olha lá Tudo oceano aí, ó Olha lá, ó Tudo oceano dos dois lados Um bração grande aqui do mar E a ponte continua Olha lá atrás Não sei se tá pavido É longa, bicha Olha lá, galera, ó Marzão aí Tá espichado Já tá azulzinho Não sei se dá pra vocês ver direito Ó Olha o carrão antigo, aí, ó Aqui, ó Descendo essa ponte aqui Sai de Oakland A São Mateu Olha o baratão aí, ó Ali é a cidade de São Mateus Ali é a cidade de São Mateus Ali é a cidade de São Mateus Ali é o aniversário do Tôr-Four Na lá, galera, ó Não sei se dá pra ver aí, ó Oceano aí, ó O céu pacífico Estamos na 1 Na Highway 1 Ali é o galera, ó Que top Esse é o pacífico Bonito demais, né E aí, galera Acabamos de chegar Vamos ficar nesse hotel aqui, ó Ele é na areia da praia Estamos aqui, ó Olha lá Tá vendo? Você desce E já tá na areia Esse aqui é o pacífico, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deu uma volta ali pela trilha Mas tem a saída lá pelo hotel já Você está cansado? o jerry está cansado, mas está frio aqui já viu, tem pouca gente na água, a tima está só andando aí, sentado aí galera, esse é o pacífico velho de guerra aqui ó, a maré estava até aqui vamos caminhar por aqui Bailo, essa parte, vamos voltar mais tarde Pessoal vai Tá vendo o oceano aqui Ele afunda bem Já logo na entrada Ali já é fundo A altura disso aqui Não sei se dá pra ver na câmera Mas ali onde a água tá batendo Já tá fundo Tem gente lá nadando Quando a maré sobe Morre lá E aí fica essa aguaceira aqui Então vai ter que dar a volta Porque nós estamos em tênis Vai ter que dar a volta agora Eu vi a galera passando aí Descalça Mas não dá a volta Estamos aqui galera Vamos curtir aí Calcianão brabo E o hotel nosso Tá aqui Na areia Olá galera So over here Pai 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 Você tem que ter que ir atrás Pai 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 Aí galera, desse aí Fael Olha lá, que top das galáxias Aí é o finalzinho de semana Olha lá galera, hotelzão show Pense numa água gelada galera, pense numa água gelada Olha só Não é igual no Brasil que a água é quentinha não, jovem Ó Fael, desse aí, dude Bem gelada essa água Ei Fael, desse aí Olha lá, ó Dá, dê a mão Esse aí, baby Vamos sair, vamos guardar skin Olha que top Top das galáxias Só caranga aí, ó Deixa eu deixar aqui Pera aí Top né galera Vamos lá, nós ficamos aqui No quarto aí de frente Uma ninja ali Tem até um negocinho pra olhar aqui o binóculo Aqui a noite vem aí Olha lá Binóculozinho, olha aí Top né Foi só descer a escadinha ali e tá na praia Olha só que top galera Aí fica aqui, ó A noite tem um fogaréu aí Top né galera Aí sim Aí galera Bem top aqui o hotel, viu Ah, tem a piscina lá, ó Quer ver? Mostrar pra vocês a piscina ali, ó Será que é quente? Vou trazer as crianças aqui, cara Meu croque tá que tá Aí tem a piscininha aqui ainda Olha lá Olha lá Que boa Top né Porque ali já é a praia, já Tá molhado o meu croque Aí Que top das galáxias aqui, cara Ó O carro meu tá ali Eu tô aqui de boa Aqui galera É Monte Rei na Califórnia Monte Rei Coisa mais linda aqui, ó O Pacífico Só o barulhinho da água aí, ó Show, né? Olha só Agora o que que nós vamos fazer? Vamos pegar ali a tênis Carçar o tenão E vamos pra O jantar, né? O jantar Mas olha que coisa linda Então aqui é Monte Rei na Califórnia Positiva Espero que vocês tenham gostado do videão Abração a todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tudo de banco E até a próxima Tchau